Música Vitaminas e minerais que auxiliam no emagrecimento. As informações desse vídeo são baseadas no material que um casal de alunos nutricionistas, o Luiz e a Ruth, eles fizeram para mim alguns anos atrás e que tem beneficiado muitos alunos. Então, como eu tenho isso no papel, eu achei melhor passar para o vídeo porque fica melhor para as pessoas visualizarem e também receberem a informação. Muitas pessoas pensam que deixar de comer auxilia o emagrecimento, mas muitas vezes na ânsia de afastar calorias, deixa de ingerir fontes de vitaminas e minerais que acionam o metabolismo e a isto se chama de fome oculta e sua relação com a fadiga. Veja alguns exemplos. Vitamina A, ela regula genes que atuam na formação de células de gordura, os adipócitos. Ou seja, sua deficiência faz com que o nosso DNA ordene a formação de depósitos gordurosos. Pior, na ausência do nutriente, que responde também pela morte programada dos adipócitos, eles aumentam de tamanho e vivem mais. Hoje se sabe que essa vitamina ajuda a aplacar a fome exagerada e, consequentemente, evita que você cometa excessos calóricos. Ela estimula a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, fabricado no próprio tecido adiposo. Também é antioxidante, eliminando radicais livres. Quais são as fontes de vitamina A? A manteiga, o leite, gema de ovo, cenoura, tomate, alface, brócolis, couve, salsa, mamão, manga, pimentões, pêssego, abóbora. Zinco. Ele desempenha um papel importante no equilíbrio da glicemia e tem ação antioxidante, o que ajuda a proteger o organismo de inflamações desencadeadas pelo excesso de gordura. O zinco compõe diversas enzimas, como a superoxidodismutase, que varre os radicais livres. Além disso, ele age nos receptores de insulina, o que favorece a queima do açúcar e sua conversão em energia. Auxilia o trabalho das proteínas GLUT1 e GLUT2, que transportam a glicose para as células. Estudos já demonstraram que a deficiência do zinco reduz a produção de insulina pelo pâncreas. Ele é um grande parceiro da vitamina A, dando um empurrão para que seja mais bem absorvida e mais bem utilizada pelo corpo. Quais são as fontes de zinco? Cereais integrais, nozes, sementes, ostras, fígado, carne vermelha e castanhas. Cálcio. Sobram estudos demonstrando ações deste nutriente no combate à obesidade. Os pesquisadores constatam que a redução de peso foi significativamente maior nas pessoas que consumiam o mineral. Fonte de cálcio. Leite e derivados, peixe, soja, flocos de cereais, brócolis, repolho, couve, couve-flor, alface e sardinha com espinhos. Magnésio. Ele é a chave para o aproveitamento de energia. Reduz a incidência da síndrome metabólica, condição que inclui o acúmulo de gordura abdominal. Ele ativa enzimas essenciais para a síntese de carboidrato e glicose, fontes de magnésio, arroz integral, aveia, bacalhau, soja, farelo de trigo, verduras, legumes de cor verde, espinafre, alimentos do mar, castanhas, cereais e lácteos. Vitamina D. Pouca gente sabe, mas ela é importante no equilíbrio de açúcar, especialmente no que se refere à liberação de insulina. Além de promover a síntese de proteínas nas células do pâncreas, a vitamina D contribui para a conversão de precursores da insulina no hormônio propriamente dito. Por isso, incrementa a sua produção. Níveis inadequados do nutriente estariam ligados ao aumento da gordura corporal e a uma presença crescente de substâncias inflamatórias. Além disso, a vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, entre muitos outros benefícios. Quando falta, você precisa de sol. Fontes de vitamina D é a luz solar, gema de ovo, peixe, manteiga, leite e nata. Ferro. O mineral tem uma função preponderante na absorção da vitamina A. Sua deficiência compromete a mucosa do intestino, que então não faz esse serviço direito. E a literatura médica sugere que estoques adequados de ferro podem diminuir o risco de complicações metabólicas. Enquanto seus baixos e ores contribuem para o ganho de peso e para o acúmulo de tecido gorduroso no abdômen. Fontes de ferro. Fígado. Carnes vermelhas. Vísceras. Peixes. Leguminosas como feijões. Gema de ovo. Legumes. Grãos integrais ou enriquecidos. Vegetais verdes escuros. Melado escuro. Camarão. E ostras. Vamos fazer um resumo então de algumas vitaminas e minerais essenciais para o controle do peso, para o emagrecimento, conforme este casal de nutricionistas que eu falei lá no início do vídeo. A vitamina A, o zinco, o cálcio, o magnésio, a vitamina D e o ferro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Viva bem, viva com saúde e Deus te abençoe. Viva bem, viva com saúde e Deus te abençoe.